Eu senti nem te rio o braço. Tá vendo a plantinha aqui? Assim é natal. Deixa eu ver aqui. Tá levantando bem o pé. É. Aí pode olhar, chega bem pra gente. Você olha pelo lado ali. Eu sei, aqui é minha frosinha. Aqui assim. Tá vendo? Deixa eu tirar essa... Lírio, né? Lírio do campo. Tá linda. Assim. Aí aparece minha cara aqui. Assim. Aí vem andando um pouquinho pra cá. É, fica bonita assim. Toda essa parte. Já hoje tá bom ver. Viz bom. Essa plantinha fica sem flor hoje. É. Ela não tem flor. Ela não tem flor não? Você levanta o pé com mais um pouquinho pra cá. Tá do limãozinho. É. A gente sai naquela parte ali. Você vai levantando assim. A gente vai aparecendo aquelas árvorezinhas ali. É. Aí... Ali dá uma florzinha roxinha pra cá. Ali. A gente faz uma aqui ali. Depois a gente faz outra. Deixa eu passar pra ali, Candi. É, passa assim todo ele. Tá bonito com o cadarzinho. Aí você fica vivendo aqui ou no Lírio aqui. É, senhor. Aí você vai matar aqui também. Tchau. 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 Obrigado.